Seu Filho Amado Para Morrer Em Meu Lugar Na Crua Sou Teu Por Meus Pecados Vai Resurgir Vivo Com o Pai Joga a mão pra cima e bate palma Joga a mão pra cima Por que me Por que me Por que me Posso ver no amanhã Por que me 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 E aí É isso aí, para minha vida É isso aí, para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL